Na sua escola, como que foi? É verdade, mano, porque você ficou famoso na escola, né? É isso, porque nós não ficamos famosos na nossa escola, não. Meu sonho era ficar famoso na minha escola, as menininhas, pegar as meninas e tudo, mas... Como que foi essa parada de ser... Você chegava na sala, todo mundo já... Faz o beat já, vai, caralho. Não, todo mundo, parça. As meninas, toda hora que eu falo, vai, manda uma rima pra mim, pá. Tipo, todo mundo que olhava pra mim já vai, rima, rima, rima. Mano, porra, era até um bagulho meio chato, mas sabe qual que é a parada? A galera na minha escola já era, tipo, amigo meu antes de eu estourar. Então, tipo, você sabe como é que é? Acaba meio que te olhando com os mesmos olhos ainda, tipo... Até que nem mudou tanta coisa, mano. Eu só era um moleque loucaço, os professores até me odiavam mais ainda, tá ligado? Oxi! Os professores falavam, caralho, esse moleque famosinho só causa nas aulas. Você tava... Caralho, você causava nas aulas? Mano, causava, cuzão. Você é louco, ficava lá no fundão só como, causando demais. Bagulho. Ah, meu bagulho é rap, porra de máscara. É, exatamente, o bagulho era isso mesmo. Minha escola é as ruas. E os professores ficavam pistola, mano. Ficava pistola. Mas você completou tudo? É, eu terminei a escola. Vocês terminou também a escola? Terminei. Fiz até faculdade. Termina não, pra você ver. É. Minha mãe é muito brava. É, nisso a minha mãe é suave com tudo, mas com isso a bichona era chata. Falamos assim, terminar a escola, tá fudido. Não reprovou não, mano, por causa de se isoler? Então, o que que aconteceu? Você, eu reprovei o terceiro colegial, só que eu consegui ainda recorrer lá nas loucuras e aí me passaram, mano. Falou lá, melhor livrar ele logo que ano que vem ele é aqui. Vai embora logo, foda-se. Exatamente. Mas tinha a diretora que uma vez, ela falou pros moleques, falou assim, você acha que eu vou repetir vocês? Vai embora. Você acha que eu vou querer vocês aqui mais um ano? Vocês também eram do tipo que causava certeza. Mano, eu era louco. Você causava muito? Eu fiquei conhecido na internet por causa de histórias de escola, pô. Há 10 anos atrás eu falava minhas histórias de escola, porque eu era um desgraçado na escola. Mano, eu não chegava a causar muito, só que a partir do momento que eu passei da sétima pra frente, aí eu... Mano, foi exatamente a mesma fita que eu era muito bonzinho. Eu era suavaço, pá, mano, até entendi assim as matérias, pá, e teve uma hora que sei lá, acho que o bagulho começou a ficar muito difícil, eu peguei e meti o foda-se. Falei, ah, quer saber, mano, eu vou só causar e não vou mais desaprender porra nenhuma. Quando começa a chegar matéria física, umas matérias assim... Esquece, esquece, você perde interesse total, você perde interesse total. É tão legal até a sétima série, véi. É tão legal. Que é tudo fácil, é tudo fácil. Você vai pro oitava, primeiro ano, tudo começa a ficar difícil pra caralho. Mas eu amava ir pra escola. Não, legal. Por causa das meninas? Não, nem as meninas. Era só ir causar. Era os caras. Era os caras. Não, porque, mano, eu sempre fui fraco de mina, na época de escola. Sério? Muito. Tinha muita vergonha. Muita vergonha. Ao ponto de, tipo assim, ser amigo de todas as meninas, mas, tipo, nunca, nunca, tipo... Mas na hora de chegar mesmo, batia aquele gelo na barriga, pá. Muito fofinho era. Sério? Eu era desgraçado. Na minha época de ir pro Playcenter, eu vi os moleques pegar nas minas tudo e eu, tipo... Nossa. Deve ser foda. Mas por quê? Você não tinha confiança? Você era tímido? Zero, zero. E também, por ser muito amigo, as meninas já me tratavam mais como amigo. E eu também, mano, não me importava. Não sentia necessidade. É, não me importava com a parada e, tipo, meio que tanto faz. Eu gostava mesmo de ir pra escola pra zoar, pra tumultuar com os moleques. Chegar lá e encontrar o Luquinhos, o Kaique, ficar o dia inteiro fazendo os outros dar risada, tá ligado? A hora do recreio lá, do intervalo, depois que o coro mudou, nossa, era muito bom, viado. Era bom a escola, cara. Você gostava da escola? Ah, parça, eu não gostava de escola, sabe por quê? É porque você é novo ainda. É. Quando você tiver uns 30 anos, você vai olhar e falar, caralho, a escola era da hora. E a parada é que eu já tava também nesse lifestyle meu que eu tô hoje em dia. Então, imagina, eu colava pro estúdio, pá, chegava, mano, 5 horas da manhã em casa, tinha que acordar 6h30 pra ir pra escola. Então, já era um bagulho que eu lembro que na época tava até me atrapalhando pesadamente. Tava difícil mesmo conciliar o bagulho. Ia nunca pra escola. É, então, tipo, eu comecei a meio que pegar ódio mesmo do bagulho. Falei, mano, caralho, só me atraso, tô aqui no estúdio vivendo o meu sonho, amanhã eu vou ser só mais um sendo esculachado por um professor, tá ligado? Nossa, ou isso na sua cabeça deve ser muito louco, né? Na internet, você tá super famoso, você é foda num bagulho e na escola, você só é mais um moleque lá. É, não, total, parça. Então, aí eu ficava nesse conflito pesado aí, aí, você é louco. Até que quando eu terminei a escola, foi, tipo, um peso que saiu das costas que eu consegui me focar 100%, assim, na música mesmo. Aí sua mãe falou, vai pra faculdade agora. Não, você é louco. Não dá, né, mano? Não dá, faculdade. Minha mãe forçou eu pra ir pra faculdade. Porque ela falou assim, não, você vai terminar a escola, você vai ficar vagabundo. Pode começar agora a fazer faculdade. E você fez? Você fez faculdade? Eu comecei a fazer, aí eu falei assim, não, beleza, né, eu vou fazer então. O que você foi fazer? Aí eu falei assim, não, eu sou bom em matemática. Vou fazer sistema de informações. Que era um bagulho envolvido com tecnologia. Não sabia de nada. Comecei a fazer na Uni9 lá. E até bem, eu falei, ah, mãe, eu odeio. Odeio. Ela falou, tá bom. Então para. Aí foi quando eu saí do Mac lá, fiz os bagulhos e deu certo na internet. Porque, mano, eu não sei, mano, o que eu ia fazer, mano. De verdade mesmo. Eu tenho o mesmo pensamento que você, parça. Eu não faço a mínima ideia do que eu ia fazer se não fosse isso. Bate até um medo na minha mente. Quando eu penso isso, falo, caralho, mano, fodeu. Aí que eu tenho que me focar mesmo pra isso dar certo cada vez mais. Você não se imagina num trampo normal. Você se imaginava. Eu não me imagino. Dando aula. Mano, porque eu cheguei a dar aula. Eu cheguei a ter uns trabalhos de gente normal. E eu sei o quanto é ruim. Então hoje em dia que eu tenho um trabalho assim, eu falo, caralho, mano, eu não sei. Não ia conseguir fazer outra coisa sem ser isso, tá ligado? Por isso que eu insisto na internet. É por isso que você insiste na música. Você fala, mano, é isso que tem que ser. Mas eu acho que o método de ensino aqui no Brasil, caralho, vou falar até sério agora. O método de ensino aqui no Brasil meio que corta as asas de muito artista, viado. Muito. Deve ter muito... Mano, você deve conhecer um monte de moleque que tem potencial pra ser um puto de um artista, mas o método de ensino... Ele padroniza, né? Ele padroniza a pessoa. Que é que vira médico, arquiteto. Sempre é a mesma fita, ele padroniza. Por isso que, mano, eu sempre odiei a escola, né? O bagulho padroniza demais, mano. Eu odiava a forma de ensinamento, mas a escola em si eu achava... Não, é da hora, porra, eu tinha vários parceiros lá, causava pra caralho. Disse eu tenho saudade dessa resenha, trombar as minazinhas também. Isso é um bagulho que dá saudade agora, tipo, das aulas em si, pá, lá e o bagulho é osso. Credo, mano. Horrível.